Cara, que que é isso aqui, mano? Aqui, ó, aqui, agora é Nem tem essa parte na porra da música Então viado de avião, mó princesa, mó prensa, ó, só vá pro vá pro malvadão Ela joga beijo e faz carão, de quatro de quatro, que tensa, hum Tá. É o que deu, é o que deu, é o que deu Tchau, tchau